Boa tarde a todos e todas, peço que tomem seus lugares para nós iniciarmos aqui a nossa terceira oficina sobre o processo de revisão dos instrumentos de planejamento e gestão urbana no município de São Paulo, sendo que a atividade de hoje vai abordar o quinto tema na sequência dos outros que já foram tratados. Na primeira atividade, nós tivemos abordagem sobre o tema A Cidade Que Queremos e também o tema do uso e ocupação do solo. Na segunda oficina, nós abordamos o tema dos instrumentos de planejamento e hoje, na terceira oficina, iniciamos pela manhã com o tema da habitação e agora à tarde, então, passaremos ao tema do meio ambiente. Gostaria de anunciar aqui algumas entidades e representantes que estão presentes na atividade da tarde. O vereador Manuel Cruz, representante da Ciclocidade, Associação Pequeno Parque Novo Mundo, GCMI, Ângela Fantasia, representando a subprefeita de Vila Prudente, ONG ACPUB, Associação Cultural Comandante Morro do Querozene, Quinta Ambiental, Grupo do Bem-Estar e de Felicidade, Associação Amigos do Brooklyn Novo, Vereador Floriano Pêsaro, a representação do vereador, Associação Paulista de Gestores Ambientais, SCDU, são várias aqui, Maria Lúcia, representando o gabinete do vereador Nabil Bonduque, Subprefeitura de Perus, Subprefeitura da Moca, Movimento Butantan Pode, Campanha Permanente contra o Agrotóxico, Sabron Defenda, Conselho de Desenvolvimento Local e Econômico, Subprefeitura de Parelheiros, SESC, Gabinete do vereador Toninho Vespoli, Gabinete do vereador Gilberto Natalini, e Gabinete do vereador Andréa Matarazzo, CSSM Santa Marcelina, Anlurbi, Subprefeitura Lapa, UGT, Agenda 21, Associação Moradores Vila Monumento e CUT. As demais entidades que se fizerem presentes, a gente anuncia na sequência, aqui dos trabalhos. Gostaria de dar início, então, às nossas atividades de hoje. Passo a palavra ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, Fernando de Mello Franco, para fazer uso da palavra. Boa tarde para todo mundo. Desculpem o atraso, é que a sessão da manhã, de fato, se alongou bastante, mas a gente vai, enfim, manter a programação destinada para esse módulo de discussão do meio ambiente. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, fazer uma menção, agradecer todo o apoio e o trabalho conjunto da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que conosco participou dos estudos que resultam dessa avaliação do plano diretor no que diz respeito às questões ambientais. Assim como a SEAB nos auxiliou, colaborou na habitação, transportes, mobilidade, etc., o Verde teve um papel fundamental. Fica aqui o agradecimento de toda a nossa equipe para a equipe do Verde, que está aqui, e para a equipe do Verde, que não pôde comparecer, mas que participou desse processo. Eu queria já passar a palavra e, mais uma vez, lembrar, antes disso, que se trata desse espaço de um processo de avaliação do que aconteceu desde que o plano diretor vigente foi implementado. A gente ainda não está no momento de elaboração de propostas. O que a gente quer é para poder termos de fato conhecimento suficiente para encaminhar as propostas, sabermos antes o que do plano diretor deu certo, o que do plano diretor, infelizmente, ainda não deu certo, o que precisa ser revisto, mas também o que deve ser mantido. Então, esse é o propósito dessa primeira grupo de reuniões que estão focados na avaliação do PDE vigente. muito obrigado. Obrigado, Fernando. Queria comentar com vocês um pouco a programação de hoje à tarde. Nós teremos, primeiro, uma apresentação justamente da avaliação temática realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em conjunto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, procurando avaliar justamente esses 10 anos de plano diretor, mas com foco no tema ambiental. Na sequência, nós iremos para uma atividade em grupos, cada um recebeu um crachá que tem um número identificado, esse é o número do grupo no qual cada um pertence, e a gente vai fazer então essa atividade em grupo e depois nós retornaremos à plenária. Portanto, agora, aqui no início da atividade, a gente vai ter essa apresentação que ela vai subsidiar o trabalho em grupo. A gente não vai abrir aqui para a plenária as questões após a apresentação, mas nós abriremos a plenária ao final dos trabalhos quando nós retornarmos dos grupos. Importante, para o trabalho em grupo, é importante a gente entender o ponto de partida de síntese dos principais desafios que estão colocados para essa avaliação temática. Na atividade, vocês terão algumas questões específicas sobre o meio ambiente, mas é importante a gente entender o que está reunindo todo o temário relacionado à avaliação desses 10 anos do plano diretor. Então, eu vou ler para vocês os sete desafios que estão colocados, é uma coisa bastante rápida e esses desafios estão disponíveis no site gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br na primeira apresentação que foi feita no sábado passado. Então, quais são os desafios a serem enfrentados? O desafio de fortalecer espaços produtivos e aproximar oferta de empregos dos locais de moradia. Planejar a distribuição e implantação adequada de empreendimentos imobiliários e de grandes equipamentos de impacto. Acessar terras urbanas para a produção de habitação de interesse social nas áreas centrais e locais adequados com boa oferta de serviços, equipamentos e infraestrutura urbana. Desafio de melhorar as condições de habitabilidade e de segurança na posse em assentamentos precários e informais. O desafio de melhorar as condições de mobilidade urbana com ampliação da oferta de transporte coletivo, fortalecimento de modos não motorizados e desestímulo ao uso do automóvel individual. Proteger e recuperar os patrimônios ambientais e eliminar as áreas de risco de deslizamentos e inundações. Melhorar a oferta de serviços, equipamentos e infraestrutura urbana nos bairros da cidade e adaptar os espaços urbanos às tendências de envelhecimento populacional e as necessidades das pessoas com deficiência. É evidente que esses desafios são sintéticos, eles buscam talvez dialogar com todas as questões que estão relacionadas à nossa avaliação temática. Então, para dar sequência aqui à nossa atividade, eu vou passar a palavra à Olga Maria Soares e Gross, que é geógrafa e assessora técnica do Departamento de Urbanismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que vai fazer uma apresentação sobre esse balanço dos 10 anos e ressaltar, como o secretário colocou aqui, que esse estudo que vai ser apresentado foi feito em conjunto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, com os técnicos da secretaria. Então, Olga, com a palavra. Obrigada, Daniel. Boa tarde a todos. Eu estou me posicionando aqui como uma porta-voz de um grupo que foi formado pela nossa equipe da SMDU e muito, muito auxiliado pela Secretaria do Verde e mesmo por outras pessoas, por outras secretarias. Eu gostaria também de agradecer aos nossos estagiários, que foram pessoas fantásticas. Pode passar? Bom, a política ambiental do Plano Diretor Estratégico de 2002. Esse plano, como todos sabem, ele foi promulgado no ano de 2002. eu estou colocando aqui uma frase para começar, porque eu acho que a gente tem ainda, nesse ano de 2013, apesar da questão ambiental já está, desde a década de 70, eu acho que já está em voga e tudo isso, mas eu acho que ainda existe uma dificuldade das pessoas, as pessoas ainda separam o que é a cidade, o que é o urbano e o que é as coisas da vegetação, as fragilidades, os ecossistemas, às vezes a gente até brinca, os bichinhos e florzinhas e a questão da cidade. Então, essa frase, até se alguém quiser ler junto comigo, eu terei um gosto muito grande. A consideração ao meio ambiente é princípio fundamental da função social da propriedade. O direito às cidades sustentáveis estabelece uma vinculação entre o desenvolvimento urbano e o direito ao meio ambiente. Eu acho que essa frase, ela sintetiza todo esse pensamento que eu acho que é o pensamento moderno, atual, sobre o meio ambiente. Podemos passar? O PDE tem uma coisa que eu chamo de macroestrutura. São linhas, são grandes linhas, a partir das quais se assenta e se desenvolve todos os aspectos programáticos e normativos desse plano. A gente tem, então, como as grandes, os grandes pilares desse plano, primeiro, uma divisão em duas grandes macrozonas. Hoje, a gente está dando um destaque muito grande para essa bola verde, que é a macrozona de proteção ambiental. E a macrozona de estruturação e qualificação urbana. Ainda existe uma diferença entre os dois territórios, mas com certeza na macrozona de estruturação e qualificação urbana também tem muita coisa, muita norma, muito programa, muita ação de meio ambiente que garante a qualidade urbana. Dentro da macrozona de proteção ambiental, nós temos um segundo nível de estruturas do plano, que são as macroáreas, que a gente não desenhou aí, mas que são três macroáreas que definem políticas para essa macrozona de proteção ambiental. Do plano urbanístico ambiental vem uma coisa que chama-se plano urbanístico ambiental, que é também um dos pilares, uma das linhas estruturais desse plano do PDE, que perpassa para a macrozona de proteção ambiental, porque ela traz o plano urbanístico ambiental, ele é configurado por elementos integradores e estruturadores. Então, o que a gente fez? A gente separou dentro do elemento integrador e do estruturador aquilo que tem a ver mais diretamente com a temática ambiental. Então, o elemento integrador do sistema de áreas verdes e a rede hídrica ambiental como um dos eixos do plano urbanístico ambiental, um elemento estruturador importante. Pode passar para o próximo? Agora, nós vamos entrar diretamente nas análises dos componentes ambientais. Então, a gente está denominando componentes ambientais a tudo que é matéria mais ligada à questão do meio ambiente. A gente fez essa avaliação e nesse processo de fazer avaliação, eu acho que a gente está trazendo também para todos, a gente tentou pelo menos para que todos tenham uma ideia do que é esse plano, de como é que ele é montado. Então, a macrozona de proteção ambiental, ela é uma macrozona, o que é a coisa mais importante? Por que foram divididas duas macrozonas? Porque a parte assim, o marco legal do plano, a gente tem questões programáticas, mas tem muitas questões normativas. dentro desse marco legal que é o PDE. A questão normativa dentro da macrozona, ela é muito mais rigorosa, ou pelo menos deveria ser mais rigorosa. Ao longo da apresentação, vocês vão perceber que nem sempre foi assim. Mas, por quê? Porque é necessário que o uso e ocupação do solo tenha respeito com a qualidade do ambiente, com a fragilidade e, principalmente, com o respeito à biodiversidade, porque o município de São Paulo tem uma importante biodiversidade ainda. Pode passar. Então, aqui é uma coisa que eu tinha falado no início, naquela bola, naquele desenho que a gente fez da macroestrutura, que a gente tinha três macroáreas de políticas ambientais dentro da macrozona de proteção ambiental. Então, no sul, vocês podem observar que tem, não sei se está boa a projeção, opa, acho que não está dando muito certo a minha luzinha. Bom, mas, enfim, essa cor azulzinha, clara, esse azul água, são as macroáreas de conservação e recuperação. Sim, por quê? Porque na macrozona de proteção ambiental, isso talvez seja o maior desafio que a gente tem nesse plano, a gente tem áreas ocupadas de uma maneira muito ruim, e que é um grande desafio, principalmente, eu acho, para o setor de habitação que acabou sendo brilhantemente conduzido e que aconteceu na parte da manhã, ele está aqui nessa área. São mananciais dentro da macrozona e que necessitam de ações de conservação e recuperação. A macroárea de uso sustentável são áreas onde as normas de uso do solo e as ações, os programas, os projetos, eles estão voltados para que a gente tenha sustentabilidade de coisas que ainda têm bastante valor ambiental. são coisas que não estão totalmente íntegras, mas que estão merecendo muito cuidado. E são aqui que nós temos duas grandes áreas de proteção ambiental. Que tem grupos de gestão, que é um trabalho muito importante, muito forte do ponto de vista ambiental, na Secretaria do Verde e que envolve as demais secretarias do município. depois a macroárea de proteção integral, que são as nossas riquezas, os nossos patrimônios ambientais, a Serra da Cantareira, também aquela reserva que fica no Ipiranga, a reserva do Estado, que se chama, é o Parque do Estado, que eu acho que ainda tem coisa muito importante lá de biodiversidade. e embaixo a parque natural da Serra do Mar. Pode passar o próximo? Bom, a rede ambiental, como eu já falei no começo, ela é um elemento estruturador do plano urbanístico ambiental. Pode passar. Ela é configurada pelos cursos da água. Digamos assim, é uma coisa muito interessante a gente falar da rede hídrica ambiental, dessa grande estrutura do plano, porque foi uma coisa assim, digamos assim, um pouco é ousada do PDE naquela época considerar os cursos d'águas e fundos de vale como estruturadores da urbanização do território. Já a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu gostaria de destacar que a gente tem aqui a bacia do Alto Tietê e seus tributários e as duas grandes reservatórias. Bom, quais são os objetivos então da rede hídrica ambiental? Olha, em especial, a gente tem que ampliar as áreas verdes e inclusive as ações, as intervenções que dão origem aos parques lineares, que são coisas muito boas do ponto de vista ambiental que estão se materializando, que estão acontecendo mesmo. E a recuperação das áreas degradadas, que é a parte espinhosa, a parte difícil e que envolve reassentamento da população. E vocês, eu acho que não é novidade para ninguém que a maioria das áreas degradadas e que tem um sofrimento muito grande da população por conta das enchentes e das morarias precárias, estão ou nos fundos de vale ou nas cabeceiras de drenagem. Então, tem muito a ver com essa rede hídrica ambiental. As ações de saneamento e uma coisa que eu acho muito gostosa, muito boa, que é promover vias de circulação de pedestres e ciclovias ao longo dos fundos de vale. Porque essas áreas são muito mais adequadas para a gente passear, para a gente curtir, para a gente conviver com a natureza menos dentro da cidade do que para construir vias para os automóveis. Então, com isso, a gente tem um programa de recuperação ambiental de cursos d'água e fundos de vale que eu vou mostrar em seguida. Só um pouquinho. Esse mapa, ele mostra a quantidade já de parques municipais que nós temos, os parques estaduais, que são os, o que eu falei, que são os grandes patrimônios da biodiversidade, os parques lineares, os caminhos verdes que acompanham muitas vezes os fundos de vale. Ok? Pode passar o próximo? Bom, isso aqui é um retrato, eu acho que a gente não precisa falar muito. Isso é o que tivemos na prefeitura que encarar, enfrentar para transformar em uma coisa assim, como eu falei, em passeios, em ciclovias e com uma qualidade de habitação muito mais humana do que a gente via ali. pronto. O PDE, isso eu já falei, o Programa de Recuperação Ambiental dos Cursos de Água e Fundo de Vale, ele teve um problema, isso aqui é uma avaliação que a gente está fazendo. Ele efetivou apenas a implantação de alguns parques lineares e caminhos verdes para a recuperação de alguns fundos de vale, já que o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento histórico da cidade, eu queria dizer, ele desconsiderou a importância da natureza dentro da vida urbana. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Podemos ver? Próximo. A drenagem urbana é uma das políticas ambientais do PDE. Quando a gente fala do capítulo das políticas no PDE, as políticas, eu não vou falar isso agora, mas elas são setoriais, abrangem saneamento, abrangem até energia elétrica. e a drenagem urbana é uma delas. Eu destaquei aqui porque ela tem a finalidade, é uma coisa de ecologia urbana isso aqui, de estabelecer equilíbrio entre a urbanização e os processos integrantes do sistema de drenagem. Quais são esses processos? É a absorção, é a possibilidade do solo absorver água, reter água, escoamento de águas pluviais, interromper o processo de imperialização pela cidade, pelos padrões construtivos e pelos sistemas viários também, e o disciplinamento da ocupação nas cabeceiras e nas varzes. Bom, esses são alguns programas que, alguns implantados, outros que estão em andamento, como é o caso do plano diretor de manejo. Pode passar o seguinte, por favor? O seguinte. Bom, aqui, então, a gente tem uma coisa que é fruto do plano diretor de drenagem que já aconteceu, que está em... Ele aconteceu, ele é um processo, esse plano. No momento, ele produziu alguns produtos, tipo, os manuais, umas coisas interessantes de drenagem, e agora está propondo que sejam contratados planos de drenagem para essas bacias, que são muito importantes, que é uma na Aricanduva, essa grandona, depois a da Zona Norte, da Caboçu de Baixo, a do Cordeiro, que é uma região dentro do Sudoeste, lá de São Paulo, a do Ipiranga, a Verde Braços, que é uma que fica em Pinheiros, que é uma área que vai depender de uma obra grande para ser melhorada e ter uma urbanização mais ecológica dentro da minha visão. Só que é... Bom, tudo bem, podemos continuar. Avaliação do sistema de áreas verdes. As áreas verdes, elas são, dentro daquela macroestrutura do plano que eu destaquei no começo, existe uma coisa que se chama sistema de áreas verdes. Ela é compreendida por áreas municipais, áreas que não são de propriedade, que são particulares, parques estaduais e parques municipais. Vamos ver melhor para frente. Pode passar. Bom, então, o sistema de áreas verdes como um dos elementos integradores da cidade é que o que se pretendia com esse termo é que fossem espaços de convivência, de integração. Eles devem ser espaços grandes, ter porte, devem ser ajardinados, arborizados, propriedade pública ou privada. Essa questão de ser propriedade privada é uma coisa que ainda merece muita implementação na revisão do plano para que isso seja possível. Enfim, agora, qual é a avaliação que nós temos disso? O sistema de áreas verdes, ele não conseguiu se efetivar como elemento integrador conforme previsto no PDE. faltou ao ver dos técnicos, eu acredito que de todas as pessoas que observam... Oi? aqui? Pois faltou uma articulação com as políticas setoriais. Eu vou só dar um exemplo rapidinho. Quando você faz uma grande obra de, vamos dizer assim, de uma restauração de uma rede de drenagem ou de uma melhoria de uma área que está sofrendo inundação, esse projeto devia ser combinado, compartilhado com o sistema de áreas verdes, com as direitas e as políticas do sistema de áreas verdes. Isso tem acontecido, eu já vi, tem acontecido ainda, mas muito pouco por iniciativa da Secretaria do Verde. Eu já assisti em alguns rios lá na Zona Sul. A implementação do sistema não contou com instrumentos urbanísticos que dessem apoio. Por exemplo, a transferência do potencial construtivo, que, se eu for falar nele, eu vou demorar muito agora, mas é um instrumento fantástico que deve ser regulamentado. Não há vinculação do sistema de áreas verdes com a política de espaços públicos. Pelo menos na montagem do plano, as coisas estão separadas. Vamos lá. avaliação da macrozona de proteção ambiental, critérios utilizados. Isso aqui é para todo mundo ter ideia, todos vocês terem uma ideia de como é que essa macrozona foi delimitada. Usamos como critério, por exemplo, as características geotécnicas do sítio físico. As áreas onde tem maiores fragilidades estão na macrozona, não que não existam pontos de fragilidade dentro da macrozona urbana. Pode passar ao próximo? As características... Esse slide está muito claro, mas é o seguinte, as declividades mais altas, elas aparecem sempre na macrozona, aqueles pontinhos em castanho, ali em marrom, na zona norte, na zona oeste, no sul da zona sul. Então, ele é um parâmetro, foi um parâmetro muito importante, além da geotecnia. E esse parâmetro que eu considero importantíssimo, que é a presença no nosso patrimônio da vegetação significativa, dos remanescentes, dos fragmentos e das grandes áreas de mata ou e dos campos naturais, que é uma coisa pouco conhecida e que nós temos o privilégio de ter aqui em São Paulo. Bom, limite da... Os limites da área de proteção e recuperação dos mananciais, que é definida por legislação estadual, ela foi abraçada pelo plano. Então, a macrozona sul e um pedacinho lá da macrozona que está ao norte, que é ao norte da Cantareira, ela foi delimitada por força da presença da lei de proteção e, principalmente, dos mananciais de abastecimento metropolitano. Bom, podemos passar para o próximo. Essa foto é o seguinte, ela está muito feia, eu acho que ela... Mas, enfim, foi um esforço que a gente teve, que a gente achou importante, mostrar que você tem um convívio que na macrozona é muito importante, você está conseguindo garantir a agricultura e que a expansão urbana não seja um elemento de competição com ela. E isso era... A macrozona de proteção ambiental, na zona sul, que isso é importante a gente mostrar, ela não é configurada só pelos mananciais. naquela região ali de M. Boi Mirim, Campo Limpo, Jardim Ângela, é uma área de geotecnia, de geomorfologia, litologia muito frágil e que tem uma urbanização muito precária. Pode passar ao próximo? Então, ela está incluída dentro da macrozona. Bom, aconteceram algumas alterações, quando foram feitos os planos regionais, aconteceram alterações nos limites da macrozona, mas eles estão... Eles não são coisas ilegais, eles são coisas que foram estabelecidas, enfim, existem disposições sobre essas alterações na Lei 13.885. Só para ninguém achar que isso foi feito de maneira... Pode passar? Próximo, por favor. Bom, esse mapa é o mapa da geomorfologia da região metropolitana, que é um mapa que a gente... É uma elaboração lá em plaza e que ele... Eu acho ele uma coisa muito boa. Para mim, ele é uma coisa fantástica, porque dá para a gente ver a importância de você ter distinções dentro desse marco que é o PDE, entre áreas mais delicadas, áreas ao norte, ao sul, e até explicar rapidamente por que a urbanização se deu ao longo das várias do Tietê, que eram as áreas mais amigáveis, eram as áreas mais fáceis de serem ocupadas. Bom, então, nesse negócio que aconteceu da alteração dos limites da macrozona de proteção, aconteceu uma coisa não muito boa, mas que isso deve ser... A nossa avaliação é que isso deve ser revisto agora. Que é o seguinte, algumas mudanças de perímetro que aconteceram por N motivos, que eu não vou enumerar agora, eles muitas vezes tomaram áreas de grande fragilidade, como vocês podem ver pelo mapa geomorfológico. e acontecem coisas desse tipo. Olha, na Zona Norte, essa área passou, porque era dentro da área de proteção, que tinha uma norma mais rigorosa, ela passou a fazer parte da zona urbana. Então, são essas coisas. São coisas desse tipo que vocês estão vendo, que a gente não precisa falar muito. Coisas muito perigosas, áreas de risco ambiental. Aí tem também um outro tipo de inadequação, aí a inadequação na delimitação do perímetro. Coisas que também devem ser revisadas agora. Olha aqui. A gente tem ali um loteamento no distrito Anhanguera, que ele foi simplesmente cortado em dois. Macrozona de proteção ambiental para lá e macrozona de urbanização e qualificação para cá. Isso é coisa que tem que ser revista. Bom, agora nós vamos falar de uma... Pode passar, por favor? De uma parte que eu diria que é um tanto espinhosa, porque, apesar de toda essa intenção do plano e tudo isso, as áreas que estão sofrendo maior adensamento, na minha opinião, por vários motivos, mas por terem terras mais distantes, por terem terras livres, por serem áreas que talvez não existam grande interesse com relação aos grandes empreendimentos, são áreas que estão sendo ocupadas na forma de adensamento e não na forma de espraiamento. Quando a gente fala espraiamento, a gente quer dizer expansão. Vamos ver o próximo. quando a gente observa esse documento, que isso aí é um cartograma, isso é estatístico, isso não é um dado territorial, isso não é uma foto aérea. por exemplo, aquela mancha lá em cima, aquela orelhinha, lá em cima do município, aquilo lá é um distrito, certo? É um distrito onde se observou um crescimento assim, uma taxa de crescimento anual violenta é de 2,01 a 5. A gente chega a ter na Zona Leste absurdos de crescimento de... de uma taxa de crescimento de 5% ao ano no período. Isso a gente está marcando aqui o perímetro de 2000 a 2010, portanto, pega a parte de vigência do plano. Realmente é uma situação muito crítica e que vai exigir muito esforço para reverter. Podemos passar ao próximo? Esses são outros exemplos, eu acho que eu não vou me deter a todos eles, isso aconteceu também. Quando a gente fala de adensamento populacional, subsídio frágil, relaciona... Nesse caso, são as cabeceiras do Aricanduva. todos esses círculos amarelos são áreas de atenção. Esse estudo foi feito por setor sensitário. Ele é um estudo superdetalhado que foi feito por um dos departamentos da SMDU, pelo DIPRO. Então, a gente observa que tem uma densidade muito alta nessas áreas onde estão tendo crescimento dentro da... Pode passar ao próximo? Esse aqui, por exemplo, é o... Enfim, são sempre em áreas de importância ecológica. Talvez tenha havido alguma influência do Rodonel Oeste, mas, enfim, são coisas que estão crescendo onde não deveriam. Agora, tem uma coisa que eu queria comentar. Talvez no próximo slide a gente tenha algum exemplo. Pode passar, por favor? Ah, sim, aqui. Eu não sei se está dando para observar. Essa expansão urbana... Essa expansão, não. esse adensamento populacional, que é crítico, que são taxas muito altas, eles não estão acontecendo por crescimento. Talvez isso a gente possa dizer felizmente, mas eu não sei, porque são áreas muito ruins do ponto de vista geotécnico, muito frágeis, e que são áreas que estão sofrendo uma coisa que eu chamo de verticalização. eu não sei se isso foi comentado hoje de manhã aqui no pessoal da habitação, mas eu sou geógrafa, eu não sou urbanista, também não sou engenheira. Acabou? Faltam dez minutos. Bom, então, é o seguinte, eu acho que essa verticalização é uma coisa que todo mundo vê, é só a gente sair um pouquinho aqui do centro. As pessoas, com seus recursos, com seu saber de construtores, que não são engenheiros, são pessoas, qualquer um do povo, eles verticalizam as suas casas para poder conter mais gente, para abrigar mais gente, talvez até para alugar. Isso é um fenômeno que está acontecendo aí. Aqui, aquela região da zona... Zona Sul. Podemos passear. Agora, nós vamos falar da influência do Rodanel Sul, rapidamente. a influência do Rodanel na parte sul. Aqui, nós temos um desenho do Rodanel na diretriz dele como um todo, mas na região sul, realmente, eu vou até falar um pouco como a geógrafa Olga, não vou falar como esse MDU, porque eu batalhei, eu fui uma das pessoas, e tem outras pessoas aqui, que também foram desse grupo, na época que estava sendo a discussão da implantação do Rodanel. Nós batalhamos muito para que esse Rodanel não passasse para os mananciais, pelo contrário, que eles passassem mais ao norte. E aqui nós temos pessoas, amigos, muitos amigos que eram desse grupo que eu estou vendo aqui. Mas, infelizmente, nós perdemos. Mas vamos passar ao próximo? A região, mas o que acontece é que, como o PDE, felizmente, tem uma disposição que fala que o traçado do Rodanel não pode ser, se abrir para vias locais. Enquanto nós conseguimos segurar isso, e eu acho que isso é um ponto muito importante dessa revisão, é reafirmar e ter todo o empenho de todas as pessoas com relação a essa diretriz, por enquanto o Rodanel não interferiu muito aí. Nós temos uns desenhos, aquelas coloridas ali, é um estudo que nós fizemos de população por sub-bacias na zona de Manancial. E nós observamos que o crescimento já se vem se dando em um ritmo importante em Manancial, desde 1980, com os dados que nós temos do censo de 2010, com taxas de crescimento significativas. Mas até pelo fato de, por exemplo, o centro de Parelheiros, que é uma área que cresce muito, ela é um resultado de fazer parte do... ela está sendo pressionada pelo vetor que começa em Santo Amaro. Podemos ver o próximo? Agora, tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante. O PDE estabeleceu que na macrozona de proteção ambiental, isto é, no norte e no sul, deve ser deixado ao longo da diretriz do traçado do Rodanel, faixas de 300 metros de cada banda. São bandas, são... eu chamo isso de bandas mesmo. para fazer um tipo de um buffer, de uma zona de amortecimento, uma zona de proteção, e que deveriam ser implantados os parques. Na zona sul aconteceu uma coisa... é uma coisa muito feliz, vamos dizer que seja muito feliz. Apesar do Rodanel ter cortado maciços importantes, que nem aquele do Jaceguava, de mata, ele propiciou, a partir de compensação ambiental, a instalação de parques incríveis, que estão sendo instalados pelo pessoal da Secretaria do Verde. Eu até gostaria muito de ressaltar os meus amigos do Departamento de Unidade de Conservação, que estão aqui, que têm um trabalho fantástico. Agora, nós vamos falar do Rodanel Norte. Vamos falar do Rodanel Norte. ele também, claro, tem o objetivo de complementar a rede viária. E ele, ele tinha três alternativas de traçado. A que foi escolhida corta uma série de parques que já era do programa dos parques que tinham sido estabelecidos, que é uma diretriz do PDE, inclusive, que já estavam previstos e já com adiantado o processo de implementação, com as dupes e, inclusive, até com áreas já desapropriadas, como é o caso do Parque do Bispo. Agora, eu acho o seguinte, se vocês tiverem paciência de ler essa frase, eu acho que está tudo dito aí. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente recomenda... está havendo uma feliz coincidência com o que o PDE propôs. Não que seja uma coisa maravilhosa do ponto de vista ecológico, mas eu acho que pode, sim, se houver uma boa vontade e uma articulação de governo e, principalmente, as pessoas começarem a escutar com carinho aquilo que a Secretaria do Verde de Meio Ambiente tem falado, que é para prestar atenção nas suas leis específicas de vegetação e, principalmente, construir junto, planejar junto, projetar junto a instalação do Roranel com esses parques. E outra coisa que eu acho que a gente... Eu não posso deixar de falar, apesar de nem estar aí, que é o seguinte... Já acabou? Quase. É o seguinte, que existe uma coisa... Porque já foi dada a licença de instalação para o Roranel. E está acertado, está acordado por lei, por compensação ambiental, pela licença de instalação, que toda a população que está envolvida nessa questão, ela vai ser remanejada, já existem coisas acertadas com a CDHU. E eu espero também que exista participação do município nisso e que a gente possa dar o maior bem-estar possível para essas populações que, eventualmente, sejam afetadas. Pronto. Agora, eu acho que a gente podia passar esse que tem muito pouco tempo e eu gostaria de mostrar. Gente, eu só vou falar uma coisa muito rapidamente. Existe um interesse muito grande em preservar as áreas rurais. Eu acho que a gente precisa aprimorar as nossas exposições. nessa fotografia, vocês tiveram a oportunidade de ver a maravilha que a gente pode ter e que tem na Zona Sul. Além dos produtores da agricultura, do programa da agricultura limpa, que é outra coisa muito incrível que está acontecendo na Zona Sul. Podemos passar o seguinte, por favor? Quanto tempo? Dois minutos? O que vocês preferem? Que a gente fale da gestão ambiental ou que se fale... Vamos falar rapidão? Então, vamos. Então, após a promulgação do PDE, a lei de proteção aos mananciais, que era 11 de 72, de 76, ela foi modificada porque foram 30 anos de vigência e muita coisa precisava ser melhorada, ser alterada. Então, apesar de a gente já ter, como eu falei antes, toda uma articulação com a questão da legislação de manancial, agora a próxima tarefa vai ser fazer a compatibilização com essas leis específicas que entram muito no mérito da questão da recuperação ambiental. aqui nós temos esse slide que mostra a comparação das leis da nossa legislação. Da legislação, existem alguns casos, existem alguns casos de inconformidade, na minha opinião, porque a lei de mananciais, ela está sendo menos restritiva do que a nossa. Pode passar, gente? Pode passar? Bom, aqui eu vou falar rapidamente sobre a ZEPAM e a ZEPAG. O PDE, ele já, na ocasião, ele criou alguns padrões de zonas que são afetas à macrozona de proteção ambiental. A ZEPAM, a ZEPAG, que são essas áreas amarelinhas, tem a ZEPAG, que são as verdes, pode passar para a próxima, por favor? Agora, depois, na continuidade da implantação do PDE, sim? Quer? Acelerar? Mais do que estou acelerada? Por isso que eu falei, gente. Gente, oi? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma fechada. Então, todas essas zonas aqui, que hoje configura do zoneamento que já é da lei 13.885, são zonas que estão na macrozona de proteção ambiental. E que todas elas são mais restritivas do que as da macrozona de estruturação e qualificação. todas elas têm a intenção de manter permeabilidade, controlar, cuidar da biodiversidade e manter também condições de produção de água e manutenção da vida, digamos assim, da vida silvestre. Pode passar ao próximo? Bom, agora eu não vou entrar nesses detalhes. Pode passar ao próximo? Pode passar ao próximo? Esse caso, eu acho que merece ser mostrado. Foi uma pena, porque quando se fez o zoneamento, de volta. Essa área foi gravada como uma zona mista, uma zona mista, onde se pode fazer uma opção de coisas. E era uma área bonita, extensa, de mata, ali naquela região da Vila Andrade. Hoje aconteceu isso. Era assim. Enfim, é aquilo que eu falo. Não era só na macrozona de proteção ambiental que deviam ter tido esses cuidados. E a Zepan acontecia, como ela é uma zona especial, ela poderia estar presente também na macrozona de estruturação urbana. Pode passar ao próximo? Eu acho que não dá para falar mais desses detalhes. Pode passar ao próximo? Mostrar uma coisa importantíssima, que as Zepans têm um valor muito grande, elas tiveram um efeito muito grande, apesar de uma série de problemas, porque elas dão margem a ser muito mais fácil você adquirir terras para construir, instalar parques. Pode passar. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Próximo. Próximo. Bom, eu vou dar uma palavrinha só sobre os instrumentos de gestão ambiental e nós estamos concluindo. Os instrumentos, o licenciamento ambiental, ele tem esses três tipos de níveis de instrumentos. Você tem o... Quando você fala IA-RIMA, IA-RIMA não é um instrumento. IA-RIMA é o relatório que dá o apoio para o instrumento. O instrumento chama-se licenciamento ambiental. O IA-RIMA é a mesma coisa. Agora, a diferença de um estudo de... Aí tem o EVA também, que é o de viabilidade ambiental. Esse é para coisas de maior impacto. O IA-RIMA é para impactos de vizinhança. E o estudo de viabilidade são para empreendimentos de impactos menos importantes e de menor porte. Vamos passar para o próximo, por favor? Bom, isso não precisa... Ah, sim, só aquilo ali. Isso é muito importante porque é uma coisa que é bom a gente ter essa clareza. Quando você vai fazer um licençamento ambiental, as licenças, principalmente quando se trata de coisa grande, tipo licenciar uma rede de metrô, por exemplo, uma grande estrada, uma operação urbana, coisas assim, a gente tem momentos do licenciamento. Primeiro, com a leitura do IA-RIMA e com o grupo do Cades aprovando ou não aprovando o estudo de impacto ambiental, a gente fala assim, esse empreendimento tem viabilidade ambiental. Isso significa dizer que ele vai receber uma coisa chamada LAP, licença ambiental prévia. nessa licença se faz uma série de condicionantes, de pedidos, de pedidos não, de condicionantes mesmo, exigências, muito obrigada, e que dão origem à LAI, quer dizer, é um caminho para a LAI. Uma vez cumpridas essas exigências pelo empreendedor, ele vai poder receber a licença de instalação. e assim sucessivamente até a licença de operação. É um longo processo, mas o Cades participa basicamente desse primeiro, efetivamente, do primeiro momento só. Pronto, pode passar. Bom, gente, só tem uma coisa que eu gostaria... Vamos passar, passar, passar para me acabar? Olha, a gente tem um material riquíssimo aqui, mas, infelizmente, o tempo foi curto. Vamos, vamos, passa, 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 passa. 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 Ah, esse. Esse volta. Isso aqui é um tema muito importante nesse momento. A gente está com as operações urbanas. Então, existe uma coisa que se chama avaliação ambiental estratégica, que ele está no PDE. Ele é uma disposição do PDE. Eu só gostaria de dar só uma breve explicação, enfim, caracterizada no que é isso. Ele é um instrumento que não é licençamento ambiental. Ele serve para fazer uma avaliação ambiental quando você tem que analisar uma área, um projeto muito grande, como o de uma operação urbana. Ele é uma coisa que dá todas as indicações, porque ele vai trabalhando, vai articulando programas incidentes daquela área. Enfim, ele dá uma riqueza de informação e, principalmente, uma riqueza de informação ambiental para a elaboração do PUI, que é o projeto da operação urbana, que é o projeto urbanístico específico. Então, o PUI fica muito mais afinado se ele for acompanhado da avaliação ambiental estratégica junto. E, no final, uma vez aprovado o PUI, etc., a lei, a gente vai passar por licenciamento ambiental, não toda a operação urbana, que é uma coisa muito complicada e, na minha opinião, muito... É difícil, é inadequado. A gente vai licenciar o quê? Os grandes impactos que estão sendo sugeridos pelo projeto da operação urbana. Ou seja, uma grande via, ou seja, a melhoria de uma área inundável que vai afetar a vegetação. E aí é isso. Então, gente, acabei. Agradeço muito a atenção de vocês e eu fico à disposição para qualquer explicação. Obrigado, Olga, pela apresentação. gostaria de anunciar mais algumas representações que estão aqui acompanhando o nosso trabalho. Gabinete da vereadora Juliana Cardoso, Grupo do Bem-Estar e da Felicidade, Roda do Amor do Rio Pequeno, Oficina de Alimentação Consciente, Vida e Sabor, representante da subprefeitura de São Mateus, subprefeitura Jabaquara, representante de gabinete do deputado Vicente Cândido, Amapar, Instituto Biguá e Espaço. Pessoal, então, agora nós vamos ao trabalho em grupo. Vocês terão coordenadores que vão acompanhar e orientar todo esse trabalho, inclusive do horário de retorno para a plenária, onde a gente fará uma síntese dos relatos dos grupos e abriremos para o debate. muito obrigado e até o retorno. Pessoal, é no segundo andar, terceiro andar. O pessoal aqui vai orientar vocês ao terceiro andar.